Tô vendo nos teus olhos que tem algo pra falar Mas não tenha medo, eu mereço tudo O nosso combinado era jamais te ver chorar Mas eu fui capaz de te valorizar Vista se inovar, se atrasar, lembra da chuva que pode chover Que ela já está te esperando pra te amar Se preocupe comigo, que eu vou ficar bem Eu vou viver da minha vida, só aceito a despedida Se você me confessa quem é esse amor Como ela é? E onde foi que ela se apaixonou por você? De onde ela é? Por que feriu meu coração? Pergunte a ela, por que tirou você da minha vida? Pergunte a ela, por que me roubou tudo Quem ela é? Quem ela é?